O golaçou de hoje, tamo na área com muito esporte, análise pra você. Já tá aqui nosso comentarista homem, Bomba, Éder Aleixo. Boa tarde, Letícia. Boa tarde, galera. Já tá aqui também o jornalista Fábio Pinel, pra bombar também com a gente o golaçou de hoje. Valeu, boa tarde, Letícia. Boa tarde pra todo mundo. Nossas assistentes de palco, a Fernanda, a Patrícia e a Luana, sempre ao som da banda golaçou e com uma plateia super especial. Bem-vindo. De carrasco celeste, a esperança de gols do Cruzeiro. Melhorou pra torcida, hein? Finalmente o atacante Borges foi apresentado de forma oficial. Com a camisa do São Paulo, Borges fez isto. Com a do Grêmio, isto. Já com o uniforme do time da Vila Belmiro, este foi o cartão de visitas que o atacante deixou. Foi de gol em gol que Borges se tornou o grande carrasco do time celeste. Mas agora que ele está defendendo a camisa estrelada, a esperança é que ele balance as redes, favorecendo o Cruzeiro. Um desejo até do presidente do clube. Tínhamos todo o interesse de tê-lo aqui e ver, fazer aqui no Cruzeiro o que ele fez contra a gente. Aqueles gols de deixar a gente triste, gols de última hora, às vezes, que a gente já achava que o resultado já estava definido. Vinha o Borges com essa velocidade dele, com essa facilidade de jogar dentro da área e tirava o prazer da torcida do Cruzeiro. Ainda no aeroporto, o Borges sentiu o calor da torcida. Antes da apresentação oficial, o calor do treino. Ele nem bem chegou e já estava lá, suando a nova camisa. O cartão de visitas, novamente, foi bem aceito. Tanto que Rotti já pensa em colocar o atacante em campo, no domingo, justamente com o Grêmio, que o artilheiro conhece bem. O que ele está nos meus planos, não tenho dúvida. Para começar o jogo, eu acho que nós temos que dar sequência ao treinamento. E ver como o Borges está, apesar dele estar jogando pelo Santos. Então, a princípio, ele faz parte, sim, do planejamento e faz parte para o jogo de domingo. Se vai iniciar o jogo, a semana dirá. Mesmo com todo o clima descontraído do treino e também da apresentação, o ex-santista não fugiu da pergunta que todos queriam fazer. O motivo da troca do Santos pelo Cruzeiro. Ano passado, eu fui artilheiro do Campeonato Brasileiro. A gente jogou o Mundial. E aí, acho que até o período de abril, eu vinha jogando como titular. Depois, aconteceu uns revezamentos. E o Maurício sempre deixou claro que não tinha titular na equipe dele. Ele optou, até mesmo ele deixou algumas declarações de que ele queria optar por Alain, que era um jogador mais alto. Também estava treinando no mesmo nível que a gente. E fiquei de fora de algumas partidas, acho que umas oito partidas. E nos últimos dois jogos, a gente jogou até a Libertadores. Eu joguei como titular. Claro que a equipe mudou bastante em relação ao que jogava no ano anterior. Teve novas contratações, alguns jogadores saíram. Mas eu não deixei de fazer gols, não deixei de ser o mesmo jogador que era anteriormente em outros clubes. E era questão de uma partida para outras coisas que podia mudar. Porque a gente sabe que atacante, todo mundo fala de fase, fase. Mas no outro jogo, você faz dois gols, volta tudo ao normal. Então, o Maurício sempre deixou claro para mim que contava comigo. Que era só eu esperar a oportunidade para voltar a ser titular da equipe. E aí surgiu o interesse do Cruzeiro. Também meu contrato estava acabando. Tinha a possibilidade de continuar por mais um ano lá. Mas eu achei melhor vir para cá e viver uma nova vida aqui. Éder, o Munici contava com ele, o Rote conta com ele. Você concorda com esses técnicos todos? Se tem bórgios, ele tem que estar no time? Não, necessariamente não. Ele tem que mostrar o serviço. Ele mesmo falou que não vinha fazendo gol no Santos. Há muito tempo que não faz gol, essa cobrança é muito grande. Agora, o Rote já garantiu que de qualquer maneira ele vai estar por lá. Não sabe se começa o jogo, mas vai ter que ter. Eu acho que é o seguinte, ele mesmo falou que até no ano passado ele fez gols. Não é aquele jogador de dentro da área mesmo, ele já falou que gosta de jogar um pouco fora da área. Fez gols de fora da área no ano passado. Mas é um cara que é o seguinte, eu acho que o Cruzeiro hoje, para jogar com o Elton, eu acho muito difícil. Um cara que seria o companheiro dele, seria o Alisson, né? Mas machucou, não recuperou, não vem jogando bem, seria um cara que eu acho que ia se dar muito bem com ele. A gente até preparou uma reportagem hoje sobre exatamente como é que deve ficar esse ataque do Cruzeiro, que aí pintou a dúvida mesmo. É, porque a dúvida é do Celso, mas é um cara que está treinando, vem treinando. Isso é bom, você contratar jogador assim, vai chegar e já está à disposição e com certeza vai jogar. E bem melhor. Borges no Cruzeiro é aquela máxima, né, Pinel? Se não pode vencê-lo, junte-se a ele, melhor ter ele do lado. É ele que já em tantas oportunidades fez gols contra o Cruzeiro, deixou a torcida do Cruzeiro aí de cabelo em pé. Agora está podendo ajudar o Cruzeiro. E eu acredito no potencial dele, sabe, Letícia? Eu acho que é um jogador de muita qualidade. Todos nós acompanhamos a carreira do Borges, as passagens mais recentes por São Paulo, Santos. No Grêmio até que ele não encaixou muito bem, começou bem, mas acabou caindo de produção, mas chega com um currículo muito bom. E tem a acrescentar ao Cruzeiro, o que o torcedor não pode, de repente, é imputar a ele toda a responsabilidade pelos gols. É claro que ele tem essa responsabilidade? Tem. Mas não dá para depositar nele toda essa cobrança, não. O time inteiro vai ter que jogar em função dele também. PC, Cruzeiro agora é Borges mais 10? Olha, o ataque é Borges mais 1, com certeza. Isso a gente vai fazer outro dia. E o Éder colocou muito bem. O Alisson seria o parceiro, sim, seria o ideal para o Borges. Mas o Alisson do ano passado, não desse ano. Do ano passado, que foi artilheiro da Libertadores e tudo mais. Então, eu acredito que o Borges é titularíssimo do Cruzeiro. Bom, eu quero que a galera que está em casa também faça o programa junto com a gente, conte o que está achando sobre a formação do Cruzeiro. Eu só preciso mandar uma mensagem de celular, é muito fácil. Se você começa com a palavra golaçô, sem acento, coloca as suas ideias e envia para 72250. Aí é só ficar ligado para ver a sua mensagem aí na telinha do golaçô. Agora, vamos falar do Galo. É, lá na Cidade do Galo, muita movimentação de torcida e de imprensa. Afinal, gente, esse é o clima de liderança, né? Fleches, muitos fleches na reapresentação atleticana. Isso que dá a ser líder do Brasileirão. Cidade do Galo cheia e torcedores eufóricos. Tem certeza que esse é o ano do Galo? Galo campeão. Esse ano é nosso. Se saiu a zica do Corinthians, agora também o Galo sai dessa. Campeão brasileiro esse ano, Libertadores ano que vem, Mundial e Interclubes. Agora com o Ronaldinho, com certeza a gente vai ser campeão esse ano. Quanta confiança, hein? Os jogadores, é claro, também estão curtindo essa fase de ficar no topo. Acho que a gente tem que gostar de estar ali em cima, né? Gostar de ser líder de uma competição importante como o Campeonato Brasileiro. Se fortalecer com isso, sabendo que a responsabilidade aumenta, porque você passa seu time a ser desafiado, a ser buscado, para ser ultrapassado, né? Então, acho que isso tem que fortalecer a gente, aumentar o nosso espírito, a nossa luta no trabalho durante a semana. O nosso foco é continuar o mesmo, para que a gente possa se manter líder. E se está bom, por que não melhorar? Olha aí o xerifão Hever dando umas corridinhas no campo. Recuperação à vista, hein? Está tudo dando certo. Mas os jogadores preferem deixar a euforia da boa fase com os torcedores. É proibido salto alto. É o momento da gente manter o pé no chão, trabalhar forte. A gente está vindo jogando bem, está vindo atuando bem, mas a gente está tendo algumas falhas que têm que ser corrigidas. Então, a gente está vendo, como a gente vê nos tapes também, as outras equipes, a gente está vendo que tem que ser corrigido também, o que tem que ser feito, para poder continuar com as vitórias e continuar no topo da tabela. O Heder, lá pode estar até bem claro para os jogadores, para a equipe, nada de salto alto, mas para a torcida, para a imprensa, está reinando a euforia, né? Isso atrapalha ou ajuda? Não, não. Eu acho que a torcida tem todo o direito de estar eufórica, porque faz tempo que o atleta não tem uma campanha como essa aí. Agora, nós só estamos começando o Campeonato Brasileiro. Então, é como falar dos jogadores aí. Lá dentro, é trabalhar mais, porque a cobrança é muito maior. E isso é importante para poder manter essa regularidade. O Atlético ainda tem jogadores voltando de contusão, que é o caso do Guilherme. Tem um atacante também, o Berola, que não voltou ainda. Tem o próprio Felipe Souto, que ainda não está na sua condição ideal. O André também. O André está aí, o André, né? Dá uma situação lá. Mas é outra situação. Burocrática lá, né? É, e é isso que a gente fala. O Atlético tem que manter esse elenco, porque é muito longo o campeonato, a gente cansa de falar isso aqui. Então, vai ter expulsão, vai ter cartão amarelo, vai ter contusão. Essa euforia é muito bacana e isso ajuda muito. Mas tem que ter o pé no chão, com certeza. Ô, Fael, estão dizendo que o André volta para o Santos, que existe essa possibilidade. Você acha que seria uma boa para o Atlético? É um reserva muito importante, mas eu venho falando. Desde que chegou aqui, André, você só fala de Santos. Falou até da vontade de jogar no Vasco. Se não ficaram focados no Atlético, tchau e bênção. Porque eu quero aqui, o cara quer jogar num time campeão. Você é muito importante no Atlético. Mas se você não quer ficar, tchau. Não é insubstituível, não. Tecnicamente, ele teria lugar, Pinel? Para ser reserva, acredito que sim, André. E até para entrar um pouco nessa questão, eu vi recentemente a possibilidade do Obina estar voltando para o Brasil, mas para o Palmeiras. O Palmeiras está querendo repatriar o Obina. Eu, é uma opinião, não é o que o Atlético está procurando, não. Mas eu vejo o espaço para o Obina ainda na equipe do Atlético. Deixou aí muitos torcedores com saudade. É um cara de área, é um cara que está em falta no futebol brasileiro e que poderia acrescentar. Não sei se é interesse do Cuca, se é interesse do Calil em trazer o Obina de volta. Mas é um jogador com qualidade e que, num caso da saída do André, por exemplo, acho que chegaria para compor bem. E olha, nesse momento de euforia da torcida, se trouxesse o Obina de volta, aí que a torcida iria à loucura, né? Porque ele é um cara que é muito carismático, né? Não, realmente, ele e o Tardelli fizeram uma dupla muito boa no Atlético. Agora, jogar os dois, o Jô e o André juntos, não tem a mesma condição, que a característica é a mesma, né? Agora, o Jô chegou, o menino do André é machucado, tomou lugar. O André agora tem que esperar uma oportunidade, né? E o Jô tem o seguinte também, está perdendo muitos gols lá na casa, do gol lá, está chegando e não está fazendo o gol. Daqui a pouco volta o André. Eu acho que o mais importante é ter jogador em condições de substituir o outro. É, já era até para o Ronaldinho estar consagrado, né? Porque o Jô, todas as bolas que o Ronaldinho deixou ele na cara do gol ali, ele perdeu boas chances. Se ele faz os gols, o Ronaldinho já era ídolo absoluto do Atlético. Bom, eu quero também o SMS do torcedor do Atlético. Manda aí a mensagem por celular, quem que você acha que tem que ficar nesse ataque, quem tem que sair, quem tem que voltar. A gente quer saber o que você pensa. Você manda uma mensagem de celular para 72250. Você escreve golaçô sem acerto, para você conhecer as suas ideias e aí é só esperar um pouquinho, porque já aparece aqui na nossa telinha, viu? E a gente também quer a ajuda de todo mundo para escolher o golaçô da rodada. Nós selecionamos quatro lindos gols e você vota pelo nosso Twitter, hein? Arroba golaçobandi ou pelo Facebook. facebook.com.br golaçôoficial. Dá uma olhada nas opções. A oitava rodada do Brasileirão foi recheada de golaçôs. Os jogadores estavam inspirados. O zagueiro Léo caprichou contra o Internacional. Um golaçô de bicicleta. O lateral Marcos Rocha também mostrou que está com a pontaria calibrada. Depois da falha do goleiro Dida, ele colocou a bola na gaveta. Elkson do Botafogo também marcou um belo gol contra o Bahia. Ele mandou um chutaço de primeira. Na Vila Belmiro, Felipe Anderson também fez bonito. Olha o chute que ele acertou de fora da área. E aí, qual foi o golaçô da oitava rodada? Seu voto, Eder? Está difícil aí que a galera está caprichando nos gols aí. Mas eu acho que eu vou ficar com o Léo, que é um gol de bicicleta, é um gol diferente. O do menino lá do Santos também foi bacana, que ele dominou com uma perna e bateu com a outra. Mas vou ficar com o Léo. A minha dúvida é entre o Léo e o Elkson. Eu acho que o Elkson pegou até mais difícil de bate-pronto. Mas vamos puxar para o lado de cá, né? Vamos votar no Léo, o gol mais bonito da rodada. Pegou ali de bicicleta e foi um forçaço de barro um pouquinho. Mas pegou ali de puxeta, é difícil. Meia bicicleta, então. Meia bicicleta, não, foi bacana. Do Léo foi legal. Meia bicicleta é melhor que Velocípede, né? Com certeza. Meia bicicleta é mais bonito. Com certeza. Bom, galera, a gente vai para um rápido intervalo. O golação volta já, já, com mais notícias de Cruzeiro Atlético. Com muito mais análise para você, Caíra.